Salve a pateagem da Vizinho FF, trazendo mais vídeos top pra vocês. Já chega e se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, trazendo mais vídeos top aqui. E é isso, tchau. Um grande abraço aqui do Davizinho. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Caralho, você arrombou, mano. É isso aí, mano. Não morram. Não, porque a gente tá em clock e ganhou, mano. Tá em clock, pô. Porra, vamos matar os caras para a queda, gente. É desgraça. Não, nem pra tanto, mano. Caralho, viado. Eu tenho que tacar o T3. Gabo, dá uma segurada aí, Gabo, que o pai tá 1. Já tá tudo casa branca, time. Carado, viado. Não dá, mano. Laguel, só. Muitos casa branca, muitos casa branca. Meu que ver se ele é que tá normal, mano. Derbei dois. Deu bem um só, deu bem um só. O outro deu só. O que é o caso é um? Então, aqui é de cima de mim, com uma babu. Tem no terceiro andar aí, mano. De bolha, inclusive. Ai, fera! Cadê o mundo aonde? Terceiro andar, um dois. Tô safe, tô safe, tô safe. Tá, vai lá, tá, vai lá. Vou rushar, não. A bolha não estoura, não, cara. Tenta rushar aí, viado, pra poder conseguir passar aqui no tio. Ele tá, ele tá no terceiro andar, eu tô marcando, Alisson. Então, dá pra passar sem... Então, desce, gorila, vem rápido. Olha, cegou um, cegou um, ó. Marcou, hein, ó, que eu ceguei. Terceiro andar. No terceiro, ó, mesmo. Dá não, gorila. Dá pra tomar o segundo andar, mas é 3x3, viado, aqui. Vai ser loucura. Subi, subi, subi. Eu tô sem kit, eu tô sem kit. Tem kit, alguém? Não, eu tô miando aqui, ó. Tem, 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 tio. Subi. Eu beijo, eu beijo. Tem muito esse aí, marcada. Ou vai, Nele? Derrugou? É isso, pô. Só subir e fiz o C-R7. Debaixo, essa aqui, não, não tá achando ninguém, velho. Mas você tá trollado também, velho. Esse cara vai estar lá em mil, velho. Lá em cima de mil. Não, isso aqui, né? Opa, Alper aqui comigo. Vou pegar, calma aí. Não, deixa Alper pra mim, velho. Joga com duas caras, eu jogo com Alper. Aí não tem condição, velho. Ué, porra, a gente divide as balas, a gente sai todo mundo feliz, pô. Caralho, help mesmo, velho. Que delícia. Oi? Hã? Ele tá lá sozinho, velho. Você vai lá matar ele. Porra, velho. Eu vou errar lá, parceiro. Você vai lá matar ele já, já. Você de lado. Vem, lança no drop ali, velho. Não, 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 não. Vai, né? Vamos lá pegar, vamos lá, vamos lá. Dá um... É forte. Nice call, nice call. Cara, nem vê esse cara. O cara não dá bandeirão dentro do CR-7? Ele levou 60 na bunda, pra ficar ligado. Fazendo granada aqui. Tipo, se você precisava... Caralho, eu tô me quebrando aqui. Corrida não, calmo. Esse daí, eu tento te dando no cara aqui na granada. Tem cara... Deu, 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 deu. Boa. Tem 100 porrada, finalizei, velho. Tô rolando. Ah, meu fã desligou, mano. Alô, time, tá me ouvindo? Sim, desculpa, tá moçando. O fã quer desligar. Puxou aí, puxou aí, gorila. Derrubou, 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 derrubou. Boa, boa. Caralho, só na cara, velho. É o melhor AWP do cenário. Boa, boa. Ai, squad lá de cara. Casa de madeira, casa de madeira, gelo. Galera, tava na negativa. Tá negativado, velho. Vamos salvar, não. É o melhor AWP do cenário. Ele mesmo. O cara descendo aqui comigo. Squad inteiro comigo, squad inteiro comigo. Três na casa, três na casa e um lá atrás, menino. Sacurubi, saga. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Tem um cara pedra, um cara pedra aqui, ó. Pedra da represa. É fireball o cara, já tinha um monte de pedras. Tá aqui, tá aqui na represa. Tá aqui na esquerdinha, é o gado? É um solo, é um solo, é um solo. Segurando o ponto, já vi que é solo. No máximo, é dois. Deu o meu lá embaixo. Finalizei. O que tá descendo, Saroneiro? A gente tá bem aqui nessa pilastra aqui, ó. Boa, bora. Auronima em mim, botou CR. Vou entrar na bolha. Derrubar já era, boa. Aí, gaga, amassou. Pra prender. Não, pra prender. Pra não rushar em bolha. Vai ficar, vou deixar morrer agora sim, ó. Aí, ó. Pra quem que eu usei em bolha, burro? Deu bem. Caralho, tô com quatro aqui. Os quatro foi capa de alvo, é mentira, mano. Tô muito bom, velho. Botou controle, viado. É pra você que ele tá atirando em tu, viado. Gago, pra que puxa, miserável? Por esquerda. Miséria, mano. Só esperar, senão. Ele merece morrer, Sarone. Merece, merece, merece. Acho que não tem ninguém casa verde, mano. Dá pra lançar aqui, ó. Tem um squad de lá, pô. Tem um squad de lá. Na casa verde aqui, é casa verde. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Cara, que nem a pedra de lado pra mim. Tá vindo, ó. Deu bem os dois na pedra. Mais uma que um minha na pedra. Pedra da direita ali, ó. Cheio de gel. E aqui na esquerda é mesmo? Não vi, não. Não, lá embaixo da placa. Chamei meu drop aqui na direita, cuidado. Aham. Agora vem cara negativa Nossas costas aí, fodeu. Acho que não vem, não. Vou voltar negativo, vou voltar negativo. Ah, tem casa verde. Esse cara tá trocando lá na esquerda. Tem granadinha não? Não. Oxi, do nada uma caixa. Uma caixa e dois me rushando pra pés. Que desgraçado. Veio com foguete aqui, jogou no meu pé, mané. Pô, nem esperava o cara ter um lance nessa hora, mané. Caralho. Caralho, jogou na faca. Vai ser muito roubado, velho. Miserável rushou no lance aqui, fez a boa. Falei que ia fazer, eu fiz sete. Ah, tomando o cu. Deu conta a chill pra gente. Acho que a gente tem mais chill que todo mundo ainda. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze killzinhas, tá bom. Cai no primeiro galpão, cai no primeiro galpão. Eu tô caindo no avião. O vermelho é que eu não perco nunca. Trocação aqui dentro. Dois squad com a gente aí, meu tio. É só jogar pra cá. Pra cá, pro avião não tem ninguém. Pra cá, pro avião não tem ninguém, mano. Pro avião não tem ninguém. Pode ir pra cá. Ah, meu nome vale, né? O cara, o cara garage lá, ó. Garage embaixo. Cuida o 3HV aí, burilo. Pô, não sei nem onde eu larguei a porra da... Eu vou subir, eu vou subir, hein, tipo. Tô subindo de moto aqui, hein. Derrubei, derrubei esse marcado, derrubei esse marcado. Tem ninguém salvado. Mano, eu sou muito burro, viado. Eu sou muito burro, mata ele, mata ele. Caraca, o fústerão. Ele ficou dentro da boia que eu queria fazer graça. A moto perdeu a força, ele ficou dentro da boia, segurando o dedo aqui em mim, aqui, ó. Porra, tem cara atrás já, vindo de Sky. Tem cara vindo de Sky. Cara vindo de Sky. Mata tudo aí. Cara vindo de Sky aí, ó. Me salva aí, mano, no negócio. O Sky tá onde? Vindo de Sky, vindo de Sky. A bicha, a bicha, parece que você tá... Já vi, já vi, já vi, tá vindo de mim, tá vindo de mim. Estou contigo. Sobe, 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 gado. Tô subindo, tô subindo. Já vi, já vi marcado, boa. Tô subindo. Será que tem gelo? Já, deveria ter, mano. Ah, vem aqui já, na minha esquerda aqui, ó. Boa, tô colando com o Nair aqui, tô colando com o Nair. Tem 107 nele, 107 tem que ser marcado aqui comigo, gulina. 84 nele. Joga nem TV, 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 joga nem TV. Já vi, já vi. Vai cair, gado. Caralho, granado, tudo. Bora, bora, vem goleiro, vem goleiro. Vamos avançar, vamos avançar, boa. Peguei kit, tô rilando, time. Deu, dei um. Tem mais outro gelo vermelho aqui. Gelo vermelho, gelo vermelho. 107. Vai tomar na cara, vai tomar na cara. Matei, matei, boa. Boa, meu time, é isso, meu mano. Você não precisa de lindão, pô. Vai chegar mais gente, vai chegar mais... Acho que tem cara aqui. Pode aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui. Deu bem um. Tá bem, mano. E tem cara lá atrás ainda, tem cara lá atrás ainda, tem cara lá atrás ainda. Tem um colado, um colado na casa aqui, um colado na casa. Vem, vem da casa daqui, ó. Vem atirando, diz cá. Dois capos aqui, dois capos aqui. Boa, vamos chá nele. Derrubei ele, derrubei ele. Tem na casa rosa lá atrás agora, não tirou ele. Correndo, correndo. Bora, mano. Não, 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 não. Não correu, voltou pra casa, matei. Boa, matou. Aham. Caralho, meu time. Péssimo. Relaxa, relaxa, tio 9. Ó, tamo lá. Meu mano, 29. É que falta é um. Moura já morreu. Eita, ave maria. Vou colar colando. Bal. Derrubei mais um. Boom. Essa cara lá aqui nele, ó. Tá salvando ele na bolha, miseral. Aí, ó, falei. Não, rusha na bolha, não rusha na bolha. A gulira rushou. Olha lá, olha lá. Vai, vai, cara. Boa, bíblia, vai, bíblia, vai, bíblia. Boa. Ah, Sarão, eu sou meio rushador, né? É isso, é isso. Boa, boa. Nossa. Você sabe, não, Tinalho, você tá zoando. A fruta que você usou pra fazer vinho. Qual fruta? Comigo. Ah, Tinalho é burrão. Não é burrão, não. Vou mudar, Tinalho é burrão. Tá tronando, ele tá tronando, Sarão. Não, ele é burrão mesmo. Para comigo, time. Rusha, não. Ele tem um time. Vem ver, time. Time! Calma, codorninha. Eles tão vindo aí, ó. 3, 2, 1. Gago lá vai, Gago. Dá uma muita dosada no chão. Eu vejo a movimentação na direita do Gago. Gago não viu, voltou. Ele tá movimentando muito, parado. Agora ele vem. Agora ele vem. Agora é o Galo. Já foi salvo o Galo. Salvou meu tio já, mano, hein. Vou tecapa no outro também. O carinho. Galera, Sarão. E o sorteio, Gabriel? Tô com 17, é, mano. Não, é. Você sai da live porque é sorteio? Tem quantos, é, ô, Guriel? Tô com 11. 11. Qual o cara que tem na casa, Guriel? Matou, matou, matou ele. Caralho, ratinho, viagem. Chegou um ratinho. Tá com 8 anos, né? Hoje ele é fraco de espírito. Matamos todos os amigos dele, ele nem dá bala na gente. Que decepção. Agora tem cara no morro, mano. É isso. Ah, vai ser jogado todos pra se morrer ou usar. Caralho, isso tá 2-2, viado. Isso tá 2-2, viado. E aí deram tiro pra chamar a atenção, viado. Certeza. Nossa, dá que cheguei a granada lá, mano. Pau! Joguei. Caralho. Que tiro. Caralho, tamo fora do bagulho, negão. Se arrombamos muito, por favor. Tem 22 gel, mano. E muita fé. Eles tinham que derrubar o de cima, velho. Que ia ser a boa pra enfrentar o de baixo. Acho que é... Tem um de baixo? Mas eu tenho outro duro, velho. Ai, cheguei. Muito gel, muito gel, muito gel. Eu tenho gel, tenho gel. Ah, o cara bugou a mira, viado. O cara bugou a mira em mim. Calma, calma. Bah. Ué, não tá saindo meu gel? Meu gel não tá saindo. Eu tô clicando, mano. Eu juro. Bota mais no cabelo. O cara tá aqui já. Um shot, velho. Um shot. Ele vai tomar de fora. Ele vai tomar de cima. Ele vai tomar de cima. Eu não morro. Pô, vou, vou. Não, é mesmo squad, viado. É mesmo squad. É mesmo squad? Que desgraceira, viado. Que porra é essa? Vou dar uma goleira morrendo. Que isso, meu pai? Caralho, mano. Eles mesmos, eram eles mesmos. Moleque, tem um cujão na mão, viado. Não sei a gente. Dá duas kills pra você. Os caras ruchadou papéis de cima. Eles deram um banho com os dois caras. É safe for me to be in this space. I'm drunk and I miss you unless I'm just drunk. Told me to swim, then you watch as I sunk. I can't forgive you, no I'm not that dumb. Paranoid, I gotta run. I cannot be.